Trago na memória Não vai esquecer Toda a sensação de tudo e tudo do teu ser Tenho na cabeça tanto para te lembrar Que o coração não cala e me faz chorar Sei que chegará o tempo de tu me encontrar Abraçar-te no meu peito e deixar-me ficar Solta-se a voz cá no fundo Grito vagabundo o que deixaste em mim Ergo-me nesta revolta Na lágrima solta de um beijo sem fim Guardo mais esta saudade em forma de canção Busco força no consolo do teu coração Que bate sempre que me sinto nesta solidão Solta-se a voz cá no fundo Grito vagabundo o que deixaste em mim Perco-me nesta revolta Na lágrima solta de um beijo sem fim E aí 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 Solta-se a voz cá do fundo Grito vagabundo O que deixaste em mim Perco-me nesta revolta Na lágrima solta De um beijo sem fim Solta-se a voz cá do fundo Grito vagabundo O que deixaste em mim Perco-me nesta revolta Na lágrima solta De um beijo sem fim Que não deu De um beijo sem fim Amém